Fase de Desenvolvimento A característica principal dessa fase, a fase de desenvolvimento, é o repentino espalhamento das chamas em todo o material combustível existente no compartimento. Isso aí é uma característica do Flashover. A partir desse momento, o incêndio deixa de ser a fase de desenvolvimento e passa a ser incêndio desenvolvido, o que nos leva à letra Delta, que diz o seguinte. Esse fenômeno, conhecido como Flashover, ou Lean Flashover, é um dos principais causadores de acidentes graves com o pessoal envolvido no combate a incêndio. Bom, essa questão estaria certíssima se não tivesse o nome Lean Flashover, porque Lean Flashover, gente, é o rolover. Não tem nada a ver com o Flashover, então, algumas pessoas no Telegram marcaram a letra Alpha e acertaram, mas teve uma quantidade considerável que marcou a letra Delta. E o que elimina a letra Delta, justamente, é o Lean Flashover. No resto, está tudo correto, tá? Aí, para mostrar para vocês aí a questão correta, a gente vai passar aqui um pedacinho do vídeo. A característica principal dessa fase é o repentino espalhamento das chamas a todo o material combustível que existe no compartimento. Esse fenômeno vai ser conhecido como Flashover e é um dos principais causadores dos acidentes com o pessoal envolvido. Bom, é isso aí, viu? Não é Lean Flashover, é Flashover. Porque Lean Flashover a gente conhece como rolover. Vamos lá, gente, curta o vídeo, fica atento e vamos estudar. O dia está bem próximo.